E aí, vamos embora de carona comigo agora de volta para casa? Já peguei os velhinhos aqui no choro, pai e mãe, e agora nós vamos embora para casa. Fazer um vídeo de volta para vocês me acompanharem, vocês vieram comigo e agora eu convido para voltar para a gente ir embora para Divinópolis de novo. Não importa o barulho aqui não, né? Olha o Braulino, esse ônibus aqui que vocês estão vendo, faz a linha Divinópolis-Nova Serrana. Então, está indo para Nova Serrana, é a próxima cidade aqui atrás, se seguir na direção onde ele está indo. Chega Nova Serrana, são coisa de 40 quilômetros de distância, é pertinho. Daqui lá dá menos, dá pouco mais de, vai dar uns 25 quilômetros deste ponto que nós estamos até lá. Então, simbora para casa, galera, fazendo mais um vídeo aqui de volta. E agora ir para casa, chegar em casa e descansar, porque eu estou cansado hoje, precisando chegar em casa, descansar, tomar um banho e preparar para a segunda-feira que começa. Então, vamos apreciando aqui essa paisagem bonita aqui desse verde, nessa manhã gostosa, nessa tarde gostosa de sábado e domingo. E vamos ver o que tem de bom lá no Planalto. Cara, aqui... Olha, igual Rubinho Barrichelli, esse aí passou, esse aí passou. Graças a Deus. E aí, ontem, uma hora dessas, eu estava esperando parar de chover para vir aqui para buscar os dias. Nossa, mas não choveu de tarde, inverno e assim. Mas lá, lá choveu muito tempo. Começou às quatro horas e parou só tarde da noite. Mas foi chuvinha fina, não foi nada de chuva forte, não. Não, e lá, aqui choveu, mas não foi vento, vento, não foi lá dentro. Lá foi tranquilo. Galera, o que vocês estão achando do vídeo? A imagem não está gostosa, não está bonita? É a magia, a imagem. Você está vendo para ir a imagem aqui no celular? Não, é isso. Não é, não é de nada. Mas prata é... Está vazio e mando tudo. Vai afimando tudo. Aí depois coloca lá no canal do YouTube e deixa para ver o que a galera fala. Fazendo só um videozinho aqui, só mostrando mais o caminho, a rodovia mesmo. Eu já fiz vários vídeos nesse pedaço aqui. Já fiz vídeo à noite, já fiz vídeo com chuva, já fiz vídeo em várias situações neste ponto aqui. E hoje, agora, neste momento, eu estou só fazendo um vídeo, só para mostrar mesmo o caminho mesmo. Só para mostrar o verde da natureza que envolta aqui neste ponto. Mas não tem nada de super especial aqui hoje, não. É o Gipão, ele é car bonito, eu gosto desse carro. Para quem gosta de curtir a natureza, esse aqui é a minha, hein? Quando tinha algum contraste do verde da rodovia com o verde dos matos com o preto da rodovia, fica muito bonito, né? É muito bonito. É um contraste muito bacana. É um contraste muito bacana. Como é que as pessoas andam assim, né? Esse viado, esse cara aqui atrás de mim, não quero falar assim. Esse cara aqui atrás, aqui, andando colado, né, gente? Como é que pode a pessoa andar colado no outro assim? Vai para você ver como é rapidinho, tem cinco minutos e quarenta. Cinco minutos que a gente saiu de lá, está vendo? É muito perto. E aí, coisa que a gente saiu de lá. E aí, coisa que a gente saiu de lá. E aí, coisa que a gente saiu de lá. Entendi. Ele, ele devia vir só atrás do cedo aqui? Não, não, o que já envia atrás, ele... Ele vem atrás? Não, já saiu. Já foi para o outro lado, né? Já. Já tomou o rango. E aí, coisa que a gente saiu de lá. E aí, coisa que a gente saiu de lá. Galerinha, agora vamos chegar aqui na 050, para variar. Vamos vir aqui na 050 para a gente ir para casa. Galerinha, então, já estamos chegando em casa. E... Este vídeo agora não teve muita coisa de interessante não. Foi só mesmo para mostrar o caminho de volta para casa. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Hoje é domingo. Eu tenho uma listinha de vídeo na espera aqui para ser colocado no canal. Então, na medida do possível, eu vou colocar esses vídeos aqui. Então, mas eu não sei, de fato, que dia que eu vou colocar esse vídeo. Então, um abraço para todos e até daqui a pouco. Não, eu vou convidar vocês para andar mais um pouquinho. Para ir até daqui a pouco. Até ali no final ali. Passando aqui agora em cima da ponte. Daqui a pouquinho a gente entra aqui no bairro de ET. Só uma entradinha rápida aqui no bairro de ET. E já estamos atravessando ali a ponte. Ponte não, aquilo ali não é ponte não, né? Passarela. Não, passarela não. Gente, ali é... É viaduto. Viaduto que passa em cima de... De outra via, assim, hein? É viaduto. Então, vamos ver aqui. Aí, galerinha. Atravessamos o viaduto e já estamos no bairro Planalto. Vamos ver se esse vídeo vai até chegar em casa. Que isso aqui que vocês estão vendo de frente é o bairro Planalto. É o meu bairro onde eu moro. Então, daqui a pouquinho a gente já chega em casa. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui. Não vou levar até lá, não. Galerinha, mais uma vez, obrigado por participar, por assistir o meu canal, por dar esse apoio moral aí no canal de carona com o José. E faça sua inscrição no canal, comente, compartilhe os vídeos. Fala com seus amigos sobre o canal. E está dando um apoio muito grande aqui pra mim. Eu fico muito grato por isso. Então, obrigado a vocês. Mais uma vez, não se esqueça de participar, de fazer seus comentários, falar do que pode ser feito de melhor. Esse apoio moral aí que eu estou querendo. Ok? Então, um abraço pra vocês. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.